Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar a vocês. Pessoal, hoje eu vou falar, eu gravei sobre os offsets, né, para... Os anzóis offsets com lastro, né, seja o lastreado normal assim. Vou mostrar aqui perto da minha camisa que é mais fácil. Seja o gig head offset, tá? Offset é porque ele tem essa curva, né, que permite aquela outra montagem e essa curva basicamente é para que a isca consiga ficar travada, né, nessa curvinha aqui, ó. Ela fica travada para a gente colocar a montagem aqui, na hora que a gente trabalha ele não pula, não escorrega. E qual é a diferença básica destes dois, pessoal? A diferença básica é a posição que eles vão trabalhar. Quando a gente colocar aqui uma isca, não vou iscar agora, pessoal, tá? Ela vai ficar aqui assim, ó, nessa forma, ok? E esse daqui ele vai trabalhar exatamente nessa posição. Geralmente esses daqui permitem usos mais leves. Você tem até 7 gramas, já vi até de 10 gramas nesse lastreado, né? E ele vai trabalhar nesse equilíbrio, nessa posição na água, tá? Você pode vir fazendo trabalhos de... Como se fosse um tweetbait, pode fazer pindoquinha, mas ele sempre vai estar nessa posição. Já este daqui, ele vai trabalhar nessa posição, pessoal. Cada vez que você pindocar ele vai e ele vai voltar aqui. Se você trouxer ele na meia água, ele vai trabalhar nessa... Nessa posição horizontal, né? Também. Mas a tendência desse daqui é quando a gente quer que ele pindoque e desça profundo. Pindoque e desça profundo, né? Mergulhe, né? É... Trabalho muito... Uma apresentação muito boa, tanto pra shed, né? Ou quanto pra camarão, tá? É... Geralmente esses cônicos, ou com cabeça redonda, offset também. Jig head. É... Você tem disponibilidade de pesos maiores também, tá? Em relação ao offset normal. E cada um vai ter sua aplicação diferenciada. Cada um vai ter uma apresentação diferenciada. E é por esse motivo que você precisa entender o que está funcionando no dia. E a técnica ideal pra cada um desse... A técnica e lugar ideal pra cada um desses anzóis, né? E a criatura que você vai usar. Seja criatura, seja shed, seja camarão, né? No caso de uma galhada, por exemplo, com camarão, eu gosto muito, né? E eu acho que vai muito bem o jig head. Ele vai buscar o fundo um pouco mais rápido. E por ele parar nessa posição, ele tem uma tendência de uma pegada mais rápido, melhor. Quando a gente vai pra trabalho de twitch bait, né? E deixar ele afundar, o equilíbrio horizontal é um pouco melhor, né? Ele vai ficar mais fácil de trabalhar. Se for um trabalho contínuo, né? Como um twitch bait, esse daqui também funciona, tá? Mas com essa característica de normalmente ser mais pesado e buscar o fundo um pouco mais rápido. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Vou gravar um outro mostrando um outro tipo de offset, tá? Que também é bem interessante. Que é esse aqui, ao 120 graus. Já mostro pra vocês já, já. Num próximo programa. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.